Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia, guardai-nos sob a luz do vosso amor. Os vossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavorar essa escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, meu Espírito de amor. Não escondais vossa face de mim, porque em vós com quem há esperança. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondi-me, ó vós, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida, e me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morrerão. Já em mim o alento se extingue, o coração se comprime e eu perdo. Eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, com a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim, se o fizerdes já posso contar-me, entre aqueles que descem a copa. Fazei-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vós eu enlava, minha alma. libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensina-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guie por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, conservai e renovai minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Seis sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz, conforme prometestes, ó Senhor. Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a paz e das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também, quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Amém 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 Amém